Televisão 1, KF na Foz, sete mixado 002 do homem WL do Falete Fogueteiro, conexão ou da coroa Aquelas crocância toda, ela voçou a perereca no ritmo do centro Centro da cidade ponta a ponta Ainda, ainda bebê, sete mixado 002 do homem WL é ritmado, puta maluco Camisa 10 das piranha, é só tapa com estilo Ela estampa na porrada, me chamando de marido Para de puxar minha blusa, deixa o pai jogar tranquilo Para de puxar a blusa, deixa o WL tranquilo Para de puxar minha blusa, deixa o pai jogar tranquilo Camisa 10 das piranha, é só tapa com estilo Ela estampa na porrada, me chamando de marido Para de puxar minha blusa, deixa o pai jogar tranquilo Para de puxar minha blusa, deixa o WL tranquilo Para de puxar minha blusa, deixa o pai jogar tranquilo Para de puxar minha blusa, deixa o WL tranquilo Caraca, puxar minha blusa, deixa o pai jogar tranquilo Para de puxar minha blusa, deixa o WL tranquilo Copa do Fallete Copa do Fallete Vamos começar, vem Ache-me cansado 002, tá na pista Começando, ritmo é assim Vai caralho Bota, bota, bota O rei por trás de mim Vamos nessa, vamos nessa Vamos começar A Copa do Fallete Vem, vem, vem A Relíquia do Jamão Bota, bota, bota Vamos nessa Vai te botar Vai te botar senta na santanã víquio vingt merksen vingt mer Tus люд Cause pediu para não parar peguei de pato no sofá pediu não para não para vem, patrão !vescho um aqui não para alô gabille Vem, 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 vamo nessa, vamo nessa, Alô, Podrão, tem roduzinho, quer, hein? Alô, já tá violando? Tira 4, velho, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa! Vamo nessa, vamo nessa! Vamo nessa, vamo nessa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, vem pro falhete, vem pro falhete! Aquilo bico? Xio... Ai – Ai – Ai Alô TGL ONC! Gostozinho... Gostozinho... Então toma! Vem, vem! Tá na pista arritmado Sete micizado Vem, então vem, cara! E a moriço soca, 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 soca E a moriço soca Dica, 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 dica Tico a tudo, vai tomando E a moriço soca, 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 soca Vem, vem, vem! Soca, 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 soca E a moriço soca Dica, 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 dica Alô, Xandinha Toma, soca a valona Vai tomar Toma, soca a valona O talento de quatro Toma, soca a valona Prepara Toma, soca a valona Toma, soca a valona Toma, soca a valona Toma, soca a valona Aquele pique, trova, vamos nessa Alô, escria da faixa, escria do cachoeiro tá presente Alô, escria do trem bala tá presente Alô, Bob Marley, alô, Prod Tudo a respeito, solta o tambazinho, solta o de chando, solta Então solta, ó Vem, pique, tá ligado? Vamos começar Quiquezinho da escria, solta Quiquezinho da escria, solta Quiquezinho da escria Vai ser socada, derruba, botada Vem, pique, tá ligado? Aquele pique, trova, tá na pista, não tem jeito Vem, 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 vem Ó, escria do mototaxi do cachoeiro tá presente Ó, escria do alto Alô, Prod, a Bob Marley Alô, mais alto Vem, maniquinha Alô, da mamãe Da mamãe safada Pra você enxergar a capa e vai sentar No pau Faz a coreografia Dança e rebola no baile, menina Fica batata, chapa de bebida Vem, na top, a capa, a copa Vem, volca-ma-me Vem, manhã, só T wars hangs out Vem, 100% Fica batata, chapa de bebida Tipo assim, eu de morality SCar, manda Menuela de Apple Watch Rod,hand A luz criada não tá presente! A luz criada não tá presente! Bate na carinha da tua amiga que é piranha! A luz criada não tá presente! Bate na carinha da tua amiga que é piranha! Bate na carinha da tua amiga que é piranha! A frente vem pra trás, rebolando até o chão! Aquecendo a bolsetinha, por menor dá pra que são! Sinta pressinho, sinta pressinho! Quero ver mulher! Vem 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 vem! Vamo nessa! Vamo nessa! A luz criada da faixa, a luz ratavela da vizinha! Vamo nessa! 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 Certo! Vamo nessa! Alô, os criados do alto tá presente Alô, os criados do sereno Alô, os criados do sereno Alô, os criados do beco tá presente Alô, os criados do cajueiro, o tropa do do beco É o menorzinho do Joaquim É o menorzinho do Joaquim É o menorzinho do Joaquim Todas e faixas é o menorzinho do Joaquim Avançamos de novo, lanterna verde Aguarde com o que ela passou, ela sorriu Falou baixinho, seu gostoso, não teve jeito Errei de novo, não teve jeito Gostava de atizar, mostrei Que tem esse garante A doожirete Da mamãe Que deu coça e deixou ela enguissada O Manopod Que deu coça e deixou ela enguissada Bob Marley que deu goza e deixou ela enguisada No falete só tem de raça Fogueteiro 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 só tem de raça Vem, 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 me bota de quatro Alô, os criados da Jorge, alô, Xureca, alô, Rugal Vem, 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 vem Vai ficar de quatro, bota a palma da mão no chão Chamo o meu, chamo o meu vulgo malvadão Chamo o teu vulgo malvadão Vamos nessa! Vai ficar de quatro, vem fazendo a posição Vai ficar de quatro, vem fazendo a posição Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem, 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 vem Então vem sentando, vem sentando Vem sentando na piroca, me chama de malvadão Alô, Xiu, Macalô, Cabelo opinando Me sentando, vem sentando, me sentando, me sentando Na piroca, me chama de malvadão Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando A piroca me chama de malvadão Chama o teu furo, chama o teu furo, malvadão Chama o teu furo, chama o teu furo, malvadão Malvadão, malvadão, malvadão Chama o teu furo, malvadão Malvadão, malvadão, malvadão Tchau, mudeu o suco no ladrão Mudeu o suco no ladrão Que ele pique, que ele pique Nós vai na pista e para tudo Nós é um 5x7, vai sentando por ladrão Lá do Falete O 5x7 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 do Falete O 5x3 do Falete Mais mendou contra o Joaquim O 2x3я servida O 5x7 do Falete No 5x7 do Falete Alô Nicolau, alô Leuzinho Alô Arthurzinho Falete O Bedim foi lá de nova Alô Macali O Petekg Le开始 Temor contra o Joaquim, 2L te acerta Mas temor contra o Joaquim, o 2T te acerta Mas temor contra o Joaquim, no Seguim te acerta Mas temor contra o Joaquim, HG te acerta Mas temor contra o Joaquim, periquito te acerta Mas temor contra o Joaquim, o GB te acerta Mas é louco, outro Ju, aqui Bob Marlete acerta O 5x7 do Falete, do Falete Tô na vinha do Falete, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processos Sejam bem-vindos ao Baile do Falete A copa do Joaquim, as famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O do bem, o Mano Proud, as famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau 50 e o Bob Marlet, as famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O mais alto e o Maniquinha, as famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Me chama de marginal, me chama de marginal O novinha do Falete, ca de boca no meu pau Me chama de marginal, me chama de marginal O novinha do Falete, ca de boca no meu pau Ovinha do Falete, ca de boca no meu pau E pode, pode, pode Tô bem jogando Dope, pode PAUDEolon POD DE 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 SPETHER Bota a 부ci da patopa do F porque eles vão pegar lá pra lá Molta a burcita pra tropa do F, porque eles vont pegar lá por lá Só de audas Bom jeito bom, gente, racism bota Close aina,ley Bot, 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 bot G4 top, pede que eu boto, véi É logo a B safadã Vem, vem, vem A jogada aqui é foda Vamo nisso Me bota, me bota Pode ser gostoso Pode ser gostoso Bota-lá, 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 bota-lá Bota-lá, 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 bota-lá Colocou minha bocetinha Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota, ela bota Que ele pique Que ele pica Vai, 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 que ele pica No falé No falé Alô, sorriso No falé Vem, vem, vem Alô, chão, miolo, fofura No falé Vem, vem No falé Alô, bebê do falete tá presente No falé No falé Vem, biga Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Alô Renan, alô Ted, alô Naldi Bota a mão no joelhinho, sede a pressão, sede a pressão Alô William, meu irmão Sede a pressão, sede a pressão A posição do Vucadão Vucá, 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 Vucadão Vucadão, Vucadão Sente a pressão, não Vai tomando Vucá, 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 Vucadão Vucá, 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 Vucadão É aquele big maneirinho Que ela vai saltar o meu curu Joga e chora Joga o cu Joga assim, mulher, joga, 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 joga que eu quero ver Vai, vai Joga, 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 joga Aquele big, aquele big, ó Vem, vem, vem Se quiser seguir no Instagram, valeu Só botar lá no Insta DJ WL do F, valeu Vem, vem, vem Alô, os criados da Jorge, tá presente Joga, 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 joga O branquinho é foda, rei do whisky, o Bebel ele é foda, rei do whisky, o Jão Jão ele é foda, rei do whisky, a senhora novinha da Jorge Ficou cê na suíte, galinha é foda, rei do whisky, KL é foda, rei do whisky, AKG ele é foda, rei do whisky No baile da Jorge tu fode, No baile da Jorge tu fode Shaxar É uma noite, nada mais Me vira, safada Me vira, safada Getão Getão E machuca, filha da puta Só com a minha chata, dá tapa na bunda E machuca, filha da puta Só com a minha chata, dá tapa na bunda Pireja fraca, puxar meu cabelo Quando fogo usar, vem chupando meu grego Pireja fraca, puxar meu cabelo Quando fogo usar, vem chupando meu grego Vai no tomatoma, vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Hoje eu vou dar uma santadinha Ô, no leozinho, no cigarrinho De quatro bebê Tu vai tomar Eu vou dar uma santadinha na pira Que é o Filéio Ô, no leozinho, ô, no leozinho É o Filéio O cheiro da coroa tá presente Filéio HG Filéio HG Vamo nem essa, bó A tropa do Ju aqui Saideira, saideira, vai ali Na treta do De Processo Ela incorpora a Trisporô Na treta do Moceguinha Ela incorpora a Trisporô Que é fuder, que é fuder com os Cria Que é da tropa do Iguiz Que é fuder, que é fuder com os Cria Que é da tropa do Iguiz Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao Baile do Falete!